Em que pode contar connosco? Tudo o que contar ao nosso funcionário é confidencial. Eles não podem falar sobre o que diz com outras pessoas. E aí lhe dá a explicação sobre o que pode acontecer e o que vai acontecer numa linguagem clara. Se for necessário que passe a tomar medicamentos, então também receberá a explicação sobre o uso dos medicamentos. O funcionário vai lhe explicar como tomar os medicamentos. Você tem direito a essa explicação. Junto consigo, fazemos um plano e a esse plano chamamos plano de tratamento. Nesse plano, encontrará como vamos ajudar e o que você pode atingir. Apenas utilizaremos esse plano se você estiver de acordo. Se não dominar bem a língua holandesa, pode pedir um intérprete. O mais importante é que nos levamos as suas queixas a ser o que se tratamos com respeito.